oi meus amigos tudo bom espero encontrar vocês na santa paz é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês e hoje vai falar que desse equipamento aqui que muita gente tem interesse em saber que você acha muito pouco conteúdo real no youtube bom pessoal fazer um teste aqui sol de meio dia está bem claro mesmo tá vamos efetuar aqui um disparo com zoom mínimo a 10 metros está uma estrela de prata de 51 grãs cabeça dupla vamos filmar aqui ok colocar ele para filmar e agora vamos colocar no zoom máximo ok vamos regular que o palaxe que ficou nítido beleza beleza a ver se não acerta o limão ali pessoal já efetuei cinco disparos lá a 40 metros tá bom e vou efetuar só mais um aqui só para vocês verem tá tá no zoom máximo e olha dá pra ver que tá bem nítido né o nosso perviste branca lá ó e vamos efetuar um disparo a 40 metros aqui ok a alma tá regulada para 10 metros então não vai dar no mesmo ponto lá mas o que eu consigo ver bem nítido é aquela parte preta então vamos mirar bem no centro da parte preta é difícil qualquer mexidinha aqui ok ok vamos lá ver o agrupamento mais ou menos né porque qualquer mexidinha que cê dá aqui muda lá viu como isso aqui eu consigo ver bem como você que eu como essa parte que eu consigo ver bem tá mirando aqui mas só que tá regulado para 10 metros já tinha dado cinco disparos aí pegou mais um aqui tá então tá aqui tem tantos disparos aí seis disparos ok daria esse centro aqui pessoal vamos fazer o seguinte ó então vamos mostrar vários pontos para vocês aqui para vocês verem a nitidez tá esse limão tá 10 metros tá bem nítido lá aquele alvo tá 40 metros e ajusta aqui ó 40 metros como tá de dia tá entrando muita luz esse equipamento é para se filmar de noite então é para você atirar de noite né então entra muita luz a câmera dela entra muita luz mas ali é 40 tiver paciência você deixa bem nítido isso aqui um aqui ó nesse ponto que vocês vão ver que dá para deixar nítido ó ó superfície é branca né fica fácil ó lá ó ok agora vamos lá naquela caixa d'água está mais ou menos 100 metros aquela caixa d'água tá olha como você consegue ler a caixa d'água está escrito lá aquele pé de manga lá em cima está uns 150 metros se não tiver mais ok ó se tiver paciência você regula certinho tá bom? talvez para vocês na televisão não fique assim mas aqui para a gente fica bem claro e é muito fácil de regular esse equipamento porque é a luneta e a câmera acoplada na luneta tá? vou mostrar aqui um detalhe como você regula você ponta aqui para o céu você vai regular aqui ó a câmera aqui ó ó tá embaçado vocês estão vendo que tá embaçado você vai girando, 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 girando até ficar bem nítido o retículo aqui tá bem nítido o retículo e o ajuste de foco agora é na no parallax ó muito simples, muito fácil tem um campo de visão muito grande vou tirar aqui o zoom para vocês verem ó que dá para ver bastante coisa ó você mexeu no zoom você tem que mexer no parallax ó lá ó mexeu no zoom tem que mexer no parallax não tem jeito parallax é sempre é mexer tá? pessoal, isso aqui nada mais é que um equipamento para ser utilizado na luneta no qual você pode fazer os seus abates os seus disparos principalmente à noite esse modelo aqui é o Mega Oreiha 2 eu já conhecia alguns anos atrás mas não tinha essa qualidade que tem hoje hoje melhorou bastante de qualidade apesar que tem umas coisas que ainda não gosto mas eu vou falar das qualidades primeiro essa aqui é a Leviathan escolhi ela para vocês verem que dá para montar numa carabina normal numa carabina tradicional você tem que ter o maior cuidado de colocar a luneta lá na frente bem para frente nos últimos trilhos lá para que ela fique confortável para que você possa apoiar aqui ó se você deixar a luneta para trás ele vai te atrapalhar o apoio aqui então quanto mais na frente a luneta melhor ela a luneta que eu aconselho no mínimo ou seja, a menor luneta que você pode utilizar aqui seria uma 2x9, 2x7 com parallax mas é obrigatório você ter parallax nesses equipamentos para que você possa ter nitidez nos tiros para você consiga focar não tem nada de difícil de instalar isso aqui já tem vários vídeos no YouTube mostrando como faz a instalação disso aqui então eu não vou me perder como que você faz a instalação a única coisa que eu não gosto é esse sistema aqui em cima que o certo é colocar ele lateral aqui porque você fica mais fácil para efetuar o disparo porque ele fica aqui na lateral você fica bem mais confortável do que mirando aqui em cima esse equipamento é um equipamento muito leve a bateria dele dura muito são 3 baterias são 2 baterias aqui mais uma bateria na lanterna para quem vai fazer disparos de noite a câmera é de 16mm com 3 megapixels uma lente muito boa não é ruim é o equipamento necessário simples para você utilizar para fazer seus abates noturnos principalmente durante o dia entra muita luz muita luz que às vezes acaba atrapalhando mas dá para você usar normalmente tranquilamente tá esse equipamento eu recomendo para quem tem problemas com visão que não se adapta com aquele equipamento que vai aqui atrás que é uma tela pequenininha que tem que ficar encostado e tal então para quem tem problema de visão essa tela de 4.3 polegadas nossa dá um alívio para você é muito tranquilo é muito tranquilo você usar essa tela gigante aqui vamos dizer assim porque é uma tela muito confortável para você utilizar nesse equipamento é um equipamento que segundo o fabricante chega você vê até 400 metros eu acredito que chegue sim porque a lanterna é muito forte esse equipamento é um equipamento você vai pagar muito barato você vai pagar 550 reais ele vem completo vem com esse suporte pronto para você colocar na luneta e usar barato funciona tem alguns inconvenientes que eu vou falar para vocês que eu acho que às vezes abona para quem faz o abate ir no campo ele tem bastante plástico 80% dele é plástico então é um equipamento que você tem que tomar cuidado para não quebrar ele uma batida brusca aqui ou ali é plástico pode quebrar não vou dizer que vai quebrar não pode quebrar então equipamentos tem que tomar esse cuidado tirando isso funciona perfeito a finalidade dele funciona então ele resolve o seu problema fazer disparos à noite principalmente 10 e 25 metros 10 metros você vê nítido 25 metros você vê bem nítido em 40 metros você já tem um pouquinho dificuldade de focar mas você faz o agrupamento de uma latinha de chumbi e você faz sim se for um porco uma lebre com certeza você vai abater se for um rato já não vou dizer nada não para vocês que é complicado tá os chumbos utilizados foram o estrela de prata cabeça dupla de 51 grans é um chumbo ideia bate mesmo um chumbo pesado tem bastante expansão aonde bate lá na fura aquela tábua lá e aonde bate lá vira um chapéu atravessa a tábua bate lá no muro e vira um chapéu velho aqui ó o trem fica bom tá e todos eles atravessam então precisa de uma arma forte para empurrar um chumbo pesado desse serve aqui tranquilamente aqui no sistema monotil tá então esse vídeo é patrocinado pela chumbos estrela de prata funciona muito bem o agrupamento a longa distância vou dizer uma coisa para vocês a longa distância você tem que ter o braço bem firme mesmo bem firme qualquer mexidinho que você dá aqui não é quando você tá tirando na luneta que você apoia aqui tranquilo e tal porque quando você tá aqui só na luneta você segura com a mão aqui apoia aqui você trava melhor a arma mas assim você não consegue muito não você tem que ficar meio que fica desajeitado tá tiros de longa distância fica desajeitado qualquer mexidinho aqui dá diferença lá de dois três centímetros tá curta distância meu amigo é papuf 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 bateu levou então durante o dia funciona muito bem funciona para você fazer vídeo funciona para você tirar foto o equipamento durante o dia funciona no próximo vídeo pessoal a gente vai fazer os disparos à noite na mesma distância nos mesmos alvos e vamos ver como é que fica tá jóia equipamento tá aprovado equipamento barato para quem tem problema de visão show de bola mas para quem não tem problema de visão e prefere aquele outro sistema que vai só que atrás da unleta mais compacto que já vem com lanterna vem com tudo às vezes até mais barato show de bola também então os dois equipamentos estão aprovados aí tanto o anterior quanto esse fica tudo mais ou menos na faixa de preço tá ele ocupa mais espaços tem que tomar mais cuidado não é resistente à água não é resistente à poeira mas funciona tá bom que é o que interessa a propaganda é que funciona então funciona tá é um pouco mais de equipamento aqui mas não tem dificuldade nenhuma de instalar se você quiser tirar aqui é fácil de tirar também ó você retira aqui e você consegue usar a luneta normalmente tá você consegue usar a luneta normalmente então equipamento rápido para você sacar ele e colocar ele também tá bom espero que tenha gostado muito obrigado e até a próxima